Oi povo, amores, vai ser o dia off, nem ia aparecer aqui hoje, mas aí as meninas me chamaram pra vir aqui no circo, cadê elas? Aqui, ó, de garotinha, cadê a pipoca, gente? É um circo babado Gente, é muito tudo esse circo, né, gente, ó E do nada, Felipe Reti tá ali, minha gente, gostoso, não, viu? Meu Deus, eu vi, irmão, pra você sentar Uh, meu Deus, tu é louca? Mulher, eu faço igual também, irmão Uh, meu Deus Meu Deus Gente, só cada apenas Uh, meu Deus Go, 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 go! Eita, tá a ala, isso, solta, né? Eita, meu, são franceses, amiga, é da franca, vai lá, irmão, velho. Que tocada gostosa, toca aqui. É o que, paleta? É o que, paleta? Tu é louca, eles tocam igual. É o que, paleta? Toda vez a mulher, eu queria, viu? Toda vez que eu vou no círculo, ele tá caindo por alguém. É muito homem, né? Eu vou fugir com eles. Vamos tocar, vamos fugir igual. Eita, eu vou fugir igual. Eita, eu vou fugir igual. Eita, eu vou fugir igual. E aí Isso eu tô zoando a cunda, só de frente tu é louca? esse negócio não vai bater na testa de um esse negócio perdeu o controle, bate na testa de um já foi tu é louca? uai uuuuuh gente, como é que a pessoa consegue ir, eu tô passada eu intriga minha gente, inserinha é seu louco uuuuuh o cabelo vai rancar, teu mega ré esse mega é do boa aí, tem que botar dentro mulher, teu mega ré menina uuuuh 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 uuff Vai tomar uma cartela de doflex, meu de amador, amanhã ela vai tomar uma cartela, e que sair amanhã ela toma três de pirona, de uma vez só, três copinhos, é sem cantador de pirona amanhã, gente, cantador de cabeça, meu pai é...